Olá, meus queridos, deixa aí um like, se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos, tá bom? Um abraço aí para todos. Tema, firme nas promessas, firmeza na esperança, encontrando ânimo nas promessas de Deus, é o tema. Porque eu bensei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança, Jeremês 29, 11. Queridos, o versículo nos lembra do amor e o cuidado de Deus por nós, revelando os seus planos de paz e prosperidade, Mesmo em meias dificuldades e incerteza, podemos confiar que Deus tem um propósito para as nossas vidas e que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Suas promessas são como luz na escuridão, guiando-nos, nos dando esperança para o futuro. Ao meditarmos nas promessas de Deus, somos lembrados de uma fidelidade ao longo da história, em nossas próprias vidas. Ele nunca falha em cumprir suas promessas e podemos confiar plenamente em sua palavra, que possamos nos agarrar às promessas de Deus com fé inabalável, sabendo que Ele é fiel e que o seu amor por nós nunca falha. Que este devocional nos inspire a encontrar ânimo e esperanças nas promessas infalíveis de Deus, confiando em seu plano perfeito para nossas vidas, que possamos nos lembrar da fidelidade de Deus ao longo da história, em nossas próprias vidas. Encontrando conforto e corajamento em sua palavra, que a nossa fé seja fortalecida e nos firmamos nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel e que seu amor por nós nunca falha. Amém? Bom final de tarde e feliz noite para você. Um shalom Adonai.